De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, você sabia que essa época, ela pode ser excelente pra você cuidar da sua pele? Cuidar principalmente aí do seu rosto, pra quem quer ali caprichar e fazer aqueles peelings faciais? É sobre isso que nós vamos falar agora aqui no estúdio com ela, uma querida aqui do Bem Assim. Mônica Leira, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Obrigada a você, bom dia pra todas. Bom dia, sempre bom demais tê-la aqui, ainda mais pra falar sobre esse assunto. Mônica, realmente é uma época boa essa assim de inverno, né, chuva, friozinho, fazer esses tratamentos faciais? É a melhor época, porque a incidência solar é menor, a gente se expõe menos ao sol e pra os tratamentos estéticos, principalmente o peeling, é a melhor época, porque você fica mais reclusa, né, esse tratamento necessita de um tempo de se recuperar e o sol não é benéfico, né, como todo mundo sabe, ou no inverno ou no verão, ele sempre tem que estar protegido, só que com os peelings o cuidado tem que ser redobrado. Muito bem, o que é que são os peelings, né, os normais dos peelings? Dos peelings, existem os peelings químicos, os físicos, mas hoje vamos falar dos químicos, que é o queridinho no momento, né, hoje nas redes sociais muitas vezes vocês devem estar vendo, falar sobre o peelilifenol. Os peelings não existem há muito tempo, né, ele é um tratamento que ele é a base de substâncias químicas, seja, na verdade são ácidos, né, ácido glicólico, ácido mandélico e o fenol veio agora, né, nesse ano com muita força, né, muitas vezes, muitas vezes devem ter visto aí um tratamento que a paciente fica com o rosto bem escurecido, como se tivesse tido uma queimadura e depois ela volta rejuvenescida, sem rugas, né, então o fenol veio pra tratar principalmente áreas que são muito difíceis de tratar, diferente dos outros que a gente tratava contra acne, manchas como melasma, dá aquele glow, o fenol ele veio pra tratar rugas muito persistentes e que tem uma certa dificuldade de tratamento, que são as rugas periorais, pere orbiculares, né, a testa, então são locais de difícil tratamento, estético, vamos falar assim, né, e o peeling veio pra fazer essa revolução, vamos dizer assim, na estética. É, eu só fiz até a perguntinha que todo mundo aí quer saber, se realmente aquilo que a gente vê nas redes sociais, nos vídeos, é verdade, é real, ele realmente provoca aquele rejuvenescimento, tem pessoas que ficam bastante diferentes, né. Tem, tem, eu digo que, eu tava, como eu tava falando com você mais cedo, é um, eu digo que é uma cirurgia sem cortes, né, como, é, como toda, como todo tratamento, né, como todo procedimento estético, seja ele cirúrgico ou não cirúrgico, necessita de um, de um preparo e de um cuidado, de uma certa disciplina. E com o peeling de fenol não é diferente, você realmente vê o resultado, mas existe aquele cuidado. É, é, tem pacientes que conseguem rejuvenciar até 10 anos, de, de tão, de tão eficaz que ele é. Mas ele, como todo, todo produto químico, né, que não deixa de ser um produto químico, requer todo cuidado. Eu gosto de enfatizar isso, porque chegou muito paciente no meu consultório pedindo pra fazer, e não é assim, pedir pra fazer, vamos fazer. Não, precisa ter um perfil pra esse paciente, existe, existe fototipos que são, é, é, a escala de, de cor, né, de pele, então tem que ter um, um, o paciente tem que ter esse, 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 esse perfil pra esse tratamento, mas é super eficaz, e o momento é esse. Se você quer ficar livre das ruguinhas, né, livre daquelas ruguinhas periorais, livre das ruguinhas, é, é, periorbiculares, que é aquele, o pé de galinha, aquela flacidez de pau periferia, o que a gente vê muito, é muito difícil de cuidar. Você pode botar por fio, você pode fazer, é, preenchimento, você pode usar os melhores cremes, que você não consegue, é, um resultado 100%. O peeling consegue fazer isso, ele tem uma retração muito boa, né, ele, ele, ele trabalha na, na, nas camadas da derme e da epiderme, é, é, estimulando o colágeno, né, o processo cicatricial, que a gente chama, né, então ele, ele desencadeia a cascata de, de, é, nova colágena, de novo colágeno, e aí há uma retração, e é maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, e aí foi legal até você falar sobre essa questão do perfil, né, de cada pessoa que vai ser aplicado o peeling, porque precisam ter muitos cuidados, né, a gente vê que é um processo até, assim, lento, né, de recuperação, da saída, né, daquela pele. É, é, por uma média de um mês. Precisa haver um preparo, que se chama pré-peeling, muitas profissionais não fazem esse preparo na pele, então o paciente, depois de um tempo, reclama que tá manchada a pele, isso se chama hiperpigmentação, isso é um efeito rebote, porque o peeling, ele causa um processo inflamatório, e aí, depois que é feita a descamação e há uma nova pele por baixo, né, toda aquela pele abaixo dela, que foi renovada, ativa também outras, outras, outras substâncias no corpo, como os melanócitos, porque ele tá, ele quer proteger, né, a pele tá fina, ele quer proteger, com essa ativação há uma mancha e há um efeito rebote. De repente, você tá com a pele de pérola, né, e depois você tá aí toda manchada. Por quê? Porque não foi feito um preparo. Então, existe três etapas no peeling. É o pré-peeling, a aplicação do peeling e depois o cuidado pós-peeling. Isso é mais ou menos um mês. Como toda cirurgia, como eu falei, ele é uma cirurgia não sem cortes. Então, pra toda cirurgia, você tem que ter pelo menos um mês de cuidado aí. Se você faz uma blefaropastia, se você faz qualquer procedimento mais cirúrgico, vamos dizer, cirúrgico, você precisa pelo menos um mês pra evitar uma mancha, evitar um resultado indesejado. Assim é com o peeling também, né? É, mas são as coisas. Então, assim, eu gosto muito de... eu demorei a trabalhar com peeling, porque eu quis trazer uma técnica muito segura, porque nós moramos em uma cidade muito quente, diferente dos tratamentos que são feitos em pacientes do sul, do sudeste. Sim. Que, além da pele ter... além do paciente ter uma pele até menos reativa, que a gente chama, é... eles têm mais cuidado, evitar... ela não é tão quente como aqui. Porque aqui não é só o cá... a incidência é só lá. Aqui, às vezes... é, aqui, às vezes, sem o sol. É, é o abafado. Isso. Só o abafado. Muita gente não sabe, mas só o abafado, dizer, aquela quentura que a gente chama, né? Isso aí já é ruim. Então, quanto... eu digo sempre pro paciente, olha, fique em casa, no ar-condicionado, com ventiladorzinho. Evite que eu só... mesmo que você faça o preparo, tenha o máximo cuidado pra o resultado ser maravilhoso. Tem coisa melhor do que depois de você, daqui a dois meses, você tá aí sabendo que deu tudo certo, né? Se você se prepara, se você se propõe a fazer um tratamento desse, realmente precisa ter essa atenção, essa disciplina. Muito bem. Você falou sobre melasma, né? Peeling ajuda a amenizar melasma? É. Quando todo mundo sabe, o melasma, ele não tem cura, mas tem como ser controlado. O peeling ajuda sim, existe sim o tratamento de peeling, também com fenol, a gente chama, no meu consultório, o tratamento é o melafem, né? Eu tenho seis tipos de tratamento com peeling, tendo como base o fenol, que é o Aylides, que é o tratamento dos olhos, o do melasma, que é o melafem, tem o da... o Rendes Fem, tem o Acne Fem e tem o PenFace. São protocolos direcionados pra cada região e pra cada queixa do paciente. Então, para o melasma também tem, e que são ácidos combinados, e esses ácidos combinados ajudam a amenizar esse melasma, conforme vai descamando, as camadas vão sendo retiradas e o melasma vai indo junto, vamos dizer assim, né? Amenizando, né? Então, assim, não é um processo de um ano que a sessão necessita de uma avaliação pra poder ver a progressão desse tratamento. E combinado também com nutricêuticos que fazem, eu digo, adormecer as células que ativam esse melasma. Então, são nutricêuticos orais, né? Que você toma, são cápsulas, e nessas cápsulas existem antioxidantes, protetores solares oral, é uma gama, fora o protetor solar do dia a dia que a gente já tá acostumado a utilizar. Muito bem, olha só, então, se você aí tem melasma, isso é uma queixa de muitas mulheres, é algo que incomoda, que às vezes mexe com a autoestima, buscando o tratamento correto, você tem como amenizá-lo. Você falou sobre a acne, né? Também tem peeling pra acne? É um peeling que eu faço com muita frequência no consultório, porque existem muitos adolescentes, então, a gente faz um peeling mais suave, não é tão forte, não é tão profundo como o peeling de fenol, mas é um peeling mais suave, que ele é rico em ácido salicílico, que esse ácido salicílico, ele ajuda a secar, né? E aí a gente, a gente, digo assim, nós, né, minha equipe, fazemos uma combinação com tratamento também oral, que provavelmente esse paciente, ele também tá com alguma irregularidade intestinal, com alguma inflamação intestinal. Então, não só trata em loco, né, só que vê todo o... de maneira global o paciente, né? Então, se for um paciente mais jovem, sabe que é a pobreidade, se for um paciente mais adulto, pode ser questão de limpeza de pele, que não tá fazendo com certa irregularidade, questão também inflamação intestinal, que desencadeia, às vezes, ovário policista, também que desencadeia. Então, eu sempre procuro acessar o peeling, que é o tratamento imediato pra, vamos dizer, secar as espinhas, pra dar um conforto, um melhor paciente, com um tratamento, um planejamento pra dar continuidade àquela queixa, né? E uma... e até um... que eu não falei, talvez é importante, existe também peeling pra olheiras, existe peeling para axilas escurecidas, peeling para região íntima escurecida, devido ao atrito, às vezes também tem paciente que tem uma certa obesidade e tem essas queixas. Então, assim, o peeling, ele realmente, ele ajuda muito nos tratamentos estéticos, devolvendo a autoestima ao nosso paciente, que é isso que eu tanto desejo, né, que eles fiquem felizes com a aparência. Você falou até das mãos, né? Das mãos, aquelas efélides, efélides são sardinhas, não melanoses, que você pode ver nas pessoas que, até depois dos 40 anos, começam a aparecer umas pintinhas, que foi excesso de sol, então, também tem peeling para as mãos, que a gente chama handstand, né, e esses peelings também dispelam, é muito legal o resultado, devolve a autoestima e é muito gratificante. Olha aí, ó, diversas áreas, diversas partes do corpo que podem ser tratadas com peeling e esse é o momento ideal, essa é a grande dica de hoje aqui do programa para vocês. Quem aí gostou do nosso papo, quiser saber muito mais, Mônica, como é que pode entrar em contato? É pelo meu Instagram, que é o arroba DRA, doutora, né, DRA, Mônica Lira. Lá tem um link, você só clicar no link que tem contato direto com a nossa agenda, nossos profissionais estão prontos para atender. Muito bem, então, é Mônica Lira, gente, lá no Instagram, para vocês poderem buscar mais informações sobre os peelings, aproveitar agora essa época, né, em que a incidência solar, como a Mônica muito bem colocou, não está tão alta, né, a gente está tendo aí alguns dias nublados, chuvinha, temperaturas mais amenas, para você poder aproveitar e cuidar da sua pele, que aí no verão você se joga, né? E tem um prazo, né, estamos em julho, agosto, setembro, temos três meses aí para monitorar todo o procedimento, e outubro, novembro, dezembro, você aproveitar com cautela. Ótimo, né, exatamente, e reforçando, né, você tem que ter cuidado antes, durante e depois, tal, o procedimento e o tratamento. É muito importante isso para que a sua pele, depois, você não venha a se queixar, né, mas vale a pena, parece ser algo assim, mas, ah, não, mas vale muito a pena, e o cuidado diminui, e depois você só fica tomando um protetorzinho oral, proteção facial, você vai conseguir viver muito feliz, que é isso que a gente quer, né? Exatamente, isso que é o grande desejo, a gente poder ser livre e bem feliz. Obrigada pela sua participação aqui, mais uma vez, sempre linda. Muito obrigada. Bom demais, feliz de participar desse programa e passar um pouco para a população essas informações que às vezes nem todo mundo tem acesso. Isso, quero muito já a próxima. Obrigada mais uma vez, viu? Bom dia, linda. Vamos agora para um rápido intervalo comercial, porque quando a gente voltar, nós vamos ter o nosso momento saúde, tá, aqui, que vocês sabem, né, que acompanha a gente todos os dias, sabe que sempre nós gostamos de reforçar e trazer pautas sobre saúde para vocês. E aí, no próximo bloco, nós vamos falar sobre hepatites virais. É já, já, não sai daí. E aí